Toda noite Fica braçafado, fica braçafado Viu fumando maconha e namorando um piado Ele não gosta de trabalho nem de sol Mas gosta muito de pingar em futebol Tem muitos olhos e um olhar conquistador Só andar de branco pra dizer que é doutor Fica braçafado, fica braçafado Viu fumando maconha e namorando um piado Fica braçafado, fica braçafado Viu fumando maconha e namorando um piado Sai pra lá, cumpade Quer acordo com cabra safado, não Vai, cavaleiros do forró Ai, ai, ai Toda noite ele sai de brinquinho Com o cabelo de chanel todo pintado Balanço de braços pra gostar a malandragem Tem o seu corpo todo cheio de tatuagem Só fala as miras e sabe como é que é Ele não troca um viado num caminhão de mulher Fica braçafado, fica braçafado Viu fumando maconha e namorando um piado Fica braçafado, fica braçafado Viu fumando maconha e namorando um piado Ele não gosta de trabalho nem de sol Mas gosta muito de pingar em futebol Tem os seus olhos e um olhar conquistador Só andar de branco pra dizer que é doutor Fica braçafado, fica braçafado Viu fumando maconha e namorando um piado Fica braçafado, fica braçafado Viu fumando maconha e namorando um piado Fica braçafado, fica braçafado Viu fumando maconha e namorando um piado Fica braçafado, fica braçafado Viu fumando maconha e namorando um piado